Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por mais este encontro. Aqui é Breno e no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma verdade com muitos que ainda não compreenderam que o Blogspot não é de graça. Muita gente pensa, o blogger do Google é de graça. Ele não é de graça, eu vou demonstrar isso. E dependendo do projeto que você está desenvolvendo, pode sair até muito caro. Eu vou demonstrar isso para você. Mas para a gente entender o que faz parecer o Blogspot gratuito, primeiro meu irmão, minha irmã, você tem que entender isso aqui, caso ainda não tenha entendido. Para o Google, todos nós somos apenas usuários em busca de informação. Aqui temos pessoas que vão no Google pesquisar pelo que querem. E o Google nos categoriza por gênero, idade, profissão, preferência de pesquisa. Ele nos categoriza. Assim fica mais fácil para ele trazer os resultados. Então, digamos aqui que nós temos a Maria como exemplo. A Maria vai no Google, pesquisa por alguma coisa. Pesquisa como, por exemplo, como fazer bolo. O Google então traz os resultados para a Maria, sendo que os primeiros são pagos. São anúncios que as pessoas pagam para estar aqui em primeiro lugar. Abaixo dos anúncios, ele traz a busca orgânica, que ele entende como solução. A Maria tem um problema, ela pesquisou pelo problema e esses blogs, estes sites aqui, olha, se apresentam como solução. Qual o objetivo do Google? Trazer a melhor solução para a Maria. A melhor resposta. Então, assim, ele seleciona, ele varre a internet em busca de todos os blogs e sites que ensinam como fazer bolo. E aqueles que ele considera os mais relevantes, ele traz na busca orgânica para o usuário que está pesquisando. Isso é fácil de compreender. Agora vamos entender a segunda coisa. Para eu estar aqui na busca orgânica do Google, ou na busca paga, eu preciso ter um site ou um blog. E para eu ter um site ou um blog, eu preciso pagar para ter uma hospedagem e um domínio. Por exemplo, site do Breno.com.br, loja do Breno.com.br. Isso é um domínio. Eu pago por este domínio. Depois eu vou contratar uma hospedagem para colocar o meu site. E dentro do meu site, eu vou colocar o melhor conteúdo que eu puder, para que o Google me traga na busca orgânica para os usuários, quando eles pesquisarem aqui no Google, pelo que eu ofereço, pelo serviço que eu ofereço. Então eu preciso comprar uma hospedagem e um domínio. Assim, eu tenho condições de aparecer na busca orgânica do Google. O que é que o Google fez? Muito inteligente. Para produzir conteúdo para estes usuários aqui, olha, uma forma que ele encontrou como estratégia de produzir bastante conteúdo sem precisar pagar por isso, ele então nos oferece gratuitamente a hospedagem e o domínio. Então, Breno.blogspot.com é um domínio, um domínio gratuito. E ele me dá a hospedagem do blog. Assim, eu não preciso pagar para ter o meu blog. Veja, irmão, é porque na realidade o meu pagamento é o meu conteúdo. O seu conteúdo é que é o pagamento. Você está aqui o seu blog, digamos que aqui seja o seu blog. Então tem aqui o conteúdo que você vai colocar aqui, olha. Este é o seu pagamento. Você está pagando com o tempo que você está trabalhando para produzir conteúdo. Então, digamos, agora eu te faço a seguinte pergunta. Está aqui você, meu irmão, minha irmã. Você está construindo o seu blog. Você não vai pagar pela hospedagem, não vai pagar pelo domínio. Mas quanto tempo, quanto tempo da sua existência você vai destinar para este projeto? Porque para produzir um conteúdo de qualidade, você leva tempo. Uma hora, duas horas, três horas, dez horas. Sem contar o tempo para criar o blog, organizar toda a estrutura, organizar os menus, organizar a lateral, organizar o rodapé do blog, organizar, encontrar as imagens para os artigos. Quanto tempo você leva para fazer isso? Veja, o Google não está pagando você por este tempo aqui, não é. Ninguém está pagando. Eu te pergunto, quanto vale a sua hora? Sua hora não vale nada? Se a sua hora não vale nada, então você pode dizer que o blogspot saiu de graça para você. Agora, se você diz, a minha hora custa, sei lá, dez reais, cinquenta reais, cem reais, mil reais, um milhão, não sei quanto custa a sua hora. A sua hora de trabalho, ela tem um custo, não tem não? Pois bem, você está destinando essa hora de trabalho para produzir um conteúdo para o Google. E o que ele espera? Que você produza o melhor conteúdo para você aparecer aqui, olha. Então, meu irmão, minha irmã, não se iluda, não é de graça, é o seu conteúdo, é o pagamento. Agora eu te faço uma reflexão. Se você produzir qualquer conteúdo, um conteúdo, falando francamente, de bosta, se você produzir um conteúdo de bosta, você acha que o Google vai trazer o seu conteúdo aqui só porque você achou que fez o seu blog, que está lindo, maravilhoso? Não. Então, não perca tempo fazendo um blog, fazendo um conteúdo qualquer. Porque com um conteúdo muito bom, você já vai encontrar concorrência. com um conteúdo ruim, você não vai conseguir posicionamento, logo não vai conseguir tráfego, logo não vai conseguir dinheiro. E aí, olha, todo esse tempo aqui, olha, que você usou para construir o seu blog, foi um tempo em vão. Aí é onde eu digo, dependendo de quanto custa a sua hora, pode sair caro um projeto que parece gratuito. Porque você não paga pelo domínio, não paga pela hospedagem, mas oferece o seu conteúdo, olha, como pagamento. E para produzir, você leva tempo. Então, reflita sobre isso e nos próximos encontros, vou compartilhar um pouco mais sobre blog e outras experiências. Desejo muito sucesso em seu projeto. Te espero nos próximos encontros. Um abraço. Até lá.